A bola não é a inimiga como o touro numa corrida? E embora seja um utensílio caseiro e que se usa sem risco, não é utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual, é um utensílio semivivo de reações próprias como bicho, e que, como bicho, é mister, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. O futebol brasileiro é evocado da Europa de João Cabral de Melo Neto. Tchau!